Agora ó, vem cá, vem cá, porque ó, presta atenção, João Mabradão, Serginho Montenegro, Oscar Xavier, Paulo Neto, Hermes de Luna e Linda Carvalho já brilhantaram o nosso palco dando os tons das suas vozes, né? Pois bem, hoje quem presta o talento, o seu talento vocal aí pra embalar a sua tarde, você aí de casa, são, atenção, Bruna Borges e João Fernandes. A mulher tá a cara do Whitney Houston, olha isso aqui ó, até a roupa. Nossa, que louco. E eu tô a cara do Tino Lipa. Pode ser, Ana Guadalupe, meu Deus. Olha, vou falar pra vocês, primeiro boa tarde pra quem tá acompanhando a gente. Boa tarde, meu povo. Que pressão danada desde o começo dessa história, desse karaokê, correio-okê aqui, que o povo fala, ninguém quer cantar com Bruna, ninguém quer que Bruna vá. Mas eu também não queria. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui pra falar a verdade. Isso, meu Deus, não é não? Não, mas calma, João, ele não é de hoje, ele canta, né, João? Há muitos anos você tem. Eu fiquei sabendo que ele passou a semana todinha ensaiando, na frente do espelho. Eu mudei de música umas quatro, cinco vezes. Não acredito. Eu vou ser sincero, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, meu povo. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Ah, gente, fala sério. Sério, eu não sei. Isso, tu sabe o que é isso? Marrom, me ajuda, Marrom. Sabe o que é isso? Isso tudo é pra convencer você de casa a votar nele. Não caia nesse papinho, não. Caia, não. A minha mulher fala. A disputa já, a gente nem lançou a vinheta. A disputa começou. Então abram alas, afastem os sofás da sala. Pro talento dos dois, sabe por quê? Porque esse é o correio, ok. Ih, bota a vinheta, menino. Ah, ô, xeito, vai ter, ó, xeito. É, ok, menino. Já tá querendo. Olha, não sei, ó, Fábio, ó. Ó, eles causam nas nossas manhãs, você já percebeu, né? Qual é o programa, fale, João Fernandes, qual é o programa que você apresenta todos os dias. É o café da manhã de todos os paraibanos, é o Correio Manhã, começa às seis. Não, mas que câmera que eu tô aqui na um? É, na um. É diferente quando a gente muda de estúdio, né? Eu não sei onde eu tô aqui, ó. No Correio Manhã, no Mulher de Mãe, a gente sabe onde tá sentindo. Correio Manhã, seis da manhã até às 7h45, de segunda a sexta-feira, junto e misturado com o povo. Eita, e você, qual é o programa? Eu não conheço muito bem o seu programa. Conhece, você é o meu fuxiqueiro favorito, tá com a gente toda terça-feira, sua apresentadora do programa Mulher de Mães, de segunda a sexta-feira, às 7h45 da manhã, coladinho com o Correio Manhã. Correio Manhã! Ô, xeito, cadê o apresentador do Correio Manhã? Mas não era só pra me apresentar? Eu já vi aqui, eu já vi aqui a música, que finalmente ele escolheu, né? Não, ele não é essa. Não é, não? Eu nem tenho tempo de trocar, porque ele já trocou por outra. Não, não, já troquei, foi acho que segunda. Foi a segunda, terceira, quarta, quinta. Agora, João, você tem muitos talentos, você é muito simpático, é muito bonitão. Olha o topete do Tom, como tá? Fechando o topete aqui, ó. Agora, eu quero saber o seguinte, eu nem fiz maquiagem hoje, hein? É, beleza natural, querida. Eu nem fiz maquiagem hoje. Eu quero saber de você, João, se você é bom do Lepo Lepo. Você tá, não vou nem perguntar a sua altura de idade, mas eu quero saber, você é bom do Lepo Lepo, João? Eu tô ótimo no Lepo 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 Lepo. Foi essa música que ele escolheu. Aos 45, quem sabe quem escolheu essa música? Você não vai acreditar quem foi que escolheu essa música. Não sei não. Foi Glaucia Araújo. Foi? Você vai mandar bem no Lepo Lepo. Ela me conhece, ela sabe que eu sou bom no Lepo Lepo, ela sabe disso. Tá bom, então. Então, Bruna Borges. Tá, eu me despeço por enquanto. Não, você vai ficar aqui. Você vai cantar o quê? Você vai cantar o quê? Eu acho que eu vou dizer agora. Eu não digo nada, é um clássico dos karaokês. É um clássico. É um clássico. Eu já sei se é um clássico dos karaokês. Eu já me lasquei. Eu vou embora, não dá, não. Quem vai decidir, não é só a música, gente. É você aí de casa, você vai decidir a desenvoltura deles em cena. O charme. Bruna é bela, é talentosa, é cantora. Mas quem chama? Não, mas quem sabe? É bela, é talentosa. É, gente, vota em mim logo. Não, não. Termina essa história. Não pode surpreender. Eu acho. Então, pronto. Você vai ficar ali do lado da televisão. Como é que funciona aqui? Se você quiser, não necessariamente só olhar, você encara o público, joga o teu charme. Fábio, eu não sei cantar, parabéns pra você sem olhar a letra. Eu não vou olhar aqui. Você tá de brincadeira comigo, não é possível. Eu não acredito que ele vai cantar Lepo Lepo. O apresentador do Correio Manhã, João Fernandes. Meu Deus do céu. Ao som de Lepo Lepo. Oi, Glaucinha, você me paga, Glaucinha. Vamos, vamos. Já tá valendo? Eu vou estar dançando aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai. Senta. Vai, Fábio. Dança comigo. Dança. Vai. Vem, vem, vem. Ah, eu já não sei o que fazer. Turo pé rapado com salário atrasado. Ah, eu já não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, meu banco levou meu carro. Agora eu não vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade. Me ajuda, vai. Se é dinheiro ou amor ou cumplicidade. Não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. Tem que o meu. Ha, 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 ha. Lepo, Lepo. Olha o Lepo, Lepo. Ha, 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 ha. Lepo, Lepo. Lepo, Lepo, Lepo. Agora eu vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor, se é cumplicidade. Vai. Não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do quê? Do meu. Ha, 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 ha. Lepo, Lepo. Ha, 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 ha. Lepo, Lepo. Já deu? Já deu? Já deu? Eu vou liberar o bichinho já, Bruna. Menino, se jogou. Se jogou. Eu não sabia que você tinha um Lepo, Lepo tão significativo, João. Eu falei que era a parte cómica e a parte séria? Não. Eu falei isso desde o começo. Eu não sei que eu tava falando isso pra você. Agora ela vai vir com a música que imagina. Bicônia no karaokê, todo mundo canta. Já prepara que é já já o pino nacional. Posso arriscar? Posso arriscar o que que é? Posso arriscar? Vai. Tente adivinhar. Posso? Posso? Vai. Chicãozinho, chororó. Acertei. O pior que ele acertou. Mas é daqui a pouco. Já me lasquei. Já me lasquei. Tem uma enquete lá no arroba CorreioTV. Olha. Quem é que tá... Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Tem vários quesitos. O quesito é de vocês aí. Eu, eu. Vou pro intervalo. É truquinha, é. Volta em quem? Volta em mim. Vô pro intervalo. Vai. A gente volta já. Vô pro intervalo.